Zilu se encontrou com Zezé às escondidas. Todo mundo sabe que ela não vai mais na casa dos filhos de Zezé, nem os filhos querem ela por perto. Então ele aproveita e é lá que ele se encontra com Zilu, quando ela está no Brasil. Veja aí o vídeo e deixe o seu comentário. É isso aí, pai? Cadê? Eu acho que é mais ou menos assim. É, você põe a moeda, tem que fazer o gol. Você pode... Aqui o Joaquim, acho que ele não coisa, mas você tem que fazer três tacadas assim e fazer gol do outro lado. Olha lá. Esse que eu estou feliz. Alegria aqui. Cadê a vozinha? Olha lá, e o Joaquim só gosta de cortar. Você está picotando as... O Joaquim, esse papel você sabe se podia cortar, esse papel é o negócio do seu pai. Aqui, eu só estou vendo aqui o negócio do seu pai. O que você está cortando aí? Tá cortando aí, hein? É meu negócio, né, mamãe? É. O quê? É do seu aniversário. Ô, Juju, faz o balé aí pro vovô. Mostra pro vovô o que você quer fazer balé. Como é que é? Como é que é o balé? Vamos lá. Não. Aê. Vai, vem. Gozão! Vai lá, vai. Vem, Juju. Vai, já está de... Vai jogar mais, não? Gozão! Não vai jogar mais, não? Não. Então fica aí no gol. Fica aí no gol. Fica aí no gol. Juju. Vem. Salvou, salvou. Vai. Ó, vou fazer agora de cor. Estão me sufocando. Socorro. 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 Vou levar pra minha casa, peraí. Vou levar todo mundo pra minha casa. Vambora. Vambora. Vamos pra casa. Vambora. Vou levar pra minha casa. Vou levar pra minha casa agora. Pronto. Vambora. Vamos, 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 vamos. Vai lá, vai lá. Vai deixar eu aqui? Não vou. Vai. Ô, Joaquim, dá um beijo na vovó. Joaquim. Leva, vovó, leva, vovó. Calma, vovó. Calma, vovó. Que bom dia que a Renata veio aqui. Queria fazer amizade com ela, correndo a Renata. Hora que fez, ela destruiu a Renata. A Renata, meu Deus, que isso. A Renata Braz, veio aqui. Aí a Renata tentando fazer amizade, ajuda a Renata.